que tem sido um tema extremamente atual, principalmente nessa dificuldade que a gente está enfrentando. Vocês veem que a maioria das pessoas está discutindo essas questões de uma forma até bastante responsável, divulgando questões que não são verídicas, divulgando que já temos várias questões de saúde que podem ser tratadas, que podem ser prevenidas com pesquisas que sequer foram iniciadas. Toda pesquisa, quando tem alguma questão de ser avaliada, uma nova ideia que vai ser testada, tem que passar pelo critério de verificar se ela gera efetivamente conhecimentos, se ela tem relevância e se ela é execuível. Ou seja, para ser pesquisa ela tem que gerar um conhecimento, porque é essa a função principal da atividade de pesquisa. Ela tem que ter relevância, ou seja, ela tem que interessar a quem é que está ali naquela situação. E é execuível no sentido dela ser possível de ser realizada nesse sentido. Por exemplo, falar de uma vacina do Covid-19. Agora, eu estou gerando conhecimentos, é uma coisa relevante. Qual é o problema? É a execuibilidade. O único estudo que já abriu tem uma previsão de gerar conhecimentos em termos de captação de novos dados de duração de um ano e com previsão de 18 meses para poder analisar os dados e começar a ver se ele realmente era uma estratégia efetiva ou não. A grande questão sempre nessas avaliações é preservar aquele grande pano de fundo que é o respeito à vida. Respeito à vida das pessoas, respeito à vida dos materiais biológicos que estão preservados nos biobancos, respeito à vida na questão dos modelos animais empregados e também dos ecossistemas como um todo. Quando a gente fala no respeito à pessoa, eu estou pensando não só num participante de pesquisa. A gente tem que também pensar no pesquisador, a gente tem que pensar no trabalhador que também tem atuação nos laboratórios, nos hospitais, nos locais onde a pesquisa se desenrola. Ou seja, eu tenho que pensar no respeito à pessoa de todos os membros daquela sociedade onde ela se realiza. É importante ver que essas questões já eram discutidas no século XX, bem no início do século XX, quando um senador e um médico norte-americano chamado Jacob Gellinger propôs uma lei de regulamentação da pesquisa, que não foi aprovada pelo Congresso americano, onde ele estabelecia regras de que só poderia fazer pesquisa quem tivesse qualificação profissional, ele excluía, como forma de exclusão protetora, os bebês, as crianças, os adolescentes, as gestantes, as nutrizes, os velhos e os doentes mentais. Se vocês forem olhar, o traço comum a todos eles é a questão de uma vulnerabilidade. Ele permitiria a participação, então, de pessoas maiores de 20 anos, que era capacidade legal naquela época nos Estados Unidos, como sendo aquelas que têm capacidade para tomar decisões. Todo projeto e as autorizações dos participantes deveriam ser por escrito, teria que ter uma avaliação de risco, de conhecimento e da capacidade das pessoas que iriam participar do estudo, e os participantes poderiam ter o direito de poder interromper a qualquer momento, sem ter que dar justificativa à sua participação. E ele também tinha previsto que os relatórios de andamento de imprevistos deveriam ser encaminhados para a autoridade, que, no caso, seria o diretor do hospital. Um pesquisador russo, que era um médico muito famoso, faleceu em 1945, publicou um livro, em 1901, chamado Memórias de um Médico. É um texto candente, um texto que ele conta a história da vida dele, as experiências dele como médico na União Soviética. Imaginem, ele passou por todo o período de uma Rússia czarista, para aquele período da Primeira Guerra Mundial, que foi um período pesadíssimo. Mas esse livro pegou a parte anterior dele, pegou a parte dele como um médico do interior, como um médico que vai para Moscou, e depois ele tem outros textos dele que mais tarde abordaram essas questões da guerra, da Revolução Russa e assim por diante. Mas nesse de 1901, ele falava, num texto dele, sobre os bizarros discípulos da ciência que seguiam o seu caminho sem encontrar qualquer oposição efetiva, seja de seus colegas ou da imprensa médica. O que ele estava criticando? Eram aqueles pesquisadores que faziam experimentos grotescos, se vocês forem pensar, e que publicavam isso nas revistas. E ele, inclusive, cria uma palavra chamada martirologia dos pacientes oferecidos como vítimas da ciência. E ele devia também ter grande dedicação para a questão dos animais, que ele dizia, Nós não devemos ridicularizar as pretensões dos antivivisseccionistas. Os sofrimentos dos animais são verdadeiramente horríveis e a simpatia para com eles não é um sentimentalismo. Ou seja, ele tinha essa preocupação de também incluir os animais como parte dessa questão ética que a gente estava envolvendo naquela época inicialmente. Em 1901, na então Prússia, que depois acabou sendo parte da Alemanha, nessa época a Alemanha era totalmente separada, teve uma instrução sobre intervenções médicas com objetivos outros que não diagnóstico, terapêutica ou imunização. E como bons alemães, eles começavam o texto dizendo que é absolutamente proibido, para não deixar dúvidas, realizar intervenções médicas com objetivos outros que não diagnóstico, terapêutico ou imunização, quando a pessoa em questão for um menor, não esteja plenamente competente de suas capacidades. A pessoa considerada não tenha declarado, de forma inequívoca, que consente com a intervenção. E que a declaração não foi dada com base em explicações apropriadas das consequências adversas que podem resultar das intervenções propostas. O que é isso aqui? É basicamente o resumo do que acaba se consagrando posteriormente como toda a teoria do consentimento informado. Nos Estados Unidos, foi escrito o Código de Nuremberg, em 1946. A Associação Médica Mundial escreve a primeira declaração de Eusink, em 1964. Em 1975, um grupo de pesquisadores de engenharia genética faz a conferência de Asilomar e estabelece diretrizes para pesquisa com DNA. Em 1978, os Estados Unidos publicam a primeira versão do Belmont Report, para diretriz para pesquisa com seres humanos. E o Brasil, em 1988, publica a Resolução 0188, que foi a que acabou estabelecendo essas questões no Brasil. O que eu queria dizer para vocês nesse primeiro bloco? Era justamente como teve uma evolução, que ao longo do século XX essas questões vieram, começaram a ter importância e começaram realmente a ter impactos. A questão do respeito à pessoa, nós podemos pensar principalmente no professor Henry Beecher, que era um professor da Harvard, que era anestesista, que era uma pessoa de grande reconhecimento naquela época, que em 1966 denunciou 53 pesquisas, que o New England acabou reduzindo para 22. Eram estudos assustadores, se vocês forem ler, que na página de bioética, se vocês entrarem, eles estão descritos. Tem esse texto do New England também, está disponível, e que se vocês olharem, é uma coisa realmente assustadora da gente ler as descrições desses estudos. Vocês veem que recentemente teve uma outra situação interessante, que agora, aquele pesquisador chinês que disse que tinha feito a edição gênica em dois bebês que nasceram, e essa edição tinha sido feita em embriões, também foi uma situação delicadíssima, e que acabou tendo toda uma outra repercussão que a gente não tinha nenhuma prova de que essa situação ocorreu. Isso acabou sendo discutido. O vice-primeiro-ministro chinês de ciência e tecnologia disse que as gêmeas estão vivas, e se elas estão vivas é algo ilegal. Ninguém sabe dessas crianças direito. A universidade alegou que não conhecia essa pesquisa, mas pouco depois toda essa informação apareceu, e esse pesquisador de Shenzhen, que é um grande polo de inovação, tinha recebido fundos públicos, tinha um reconhecimento na própria universidade para fazer justamente esse projeto. Ou seja, quando ele apresentou isso, eles pensaram que ia ser entendido como uma grande inovação, e isso acabou sendo entendido como sendo uma questão extremamente equivocada do ponto de vista de adequação ética. Os impactos da pesquisa na sociedade podem ser medidos por uma série de coisas, tipo, por exemplo, o estudo de sífilis de Tuskegee, lá em Macon, no estado de Alabama, nos Estados Unidos, que é um estudo que durou de 1932 a 1972, que envolveu 600 homens, 399 com sífilis, 201 sem sífilis, e avaliou a história natural da doença. Durante esse período, eles publicaram 13 artigos. Todos eles tinham, aqui tem só um exemplo, no título, que era o estudo de Tuskegee, de sífilis não tratado. Esse estudo, o que que era? Esse estudo tinha, basicamente, esses 600 homens, era uma coorte que, no início do estudo, ela era adequada, mas, posteriormente, em 1953, quando já existia um tratamento efetivo e proposto pelo governo americano para todas as pessoas com sífilis, eles foram incluídos numa portaria do Departamento de Saúde Pública americana dizendo que todo paciente que chegasse ao sistema de saúde deveria ser tratado, exceto esses 600 homens que eram participantes desse estudo. Vocês veem que isso perdurou até 1972. Essa questão toda foi muito discutida e a grande discussão que, se vocês forem pensar para a gente discutir nessa hora, é como é que a gente pode expor pessoas a uma situação tão delicada como essa de permanecerem todo esse tempo sem tratamento só para a gente conhecer um pouco mais a respeito da doença. Eu gostaria de deixar para vocês uma recomendação que, se vocês quiserem ler sobre o Covid-19 e pesquisa, no blog bioeticacomplexa.blogspot.com tem um material específico comentando como essas pesquisas têm questões éticas importantes. desde pesquisas que estão totalmente adequadas fazendo o que tem que ser feito até pesquisas que já estão na imprensa sendo divulgadas que sequer foram avaliadas por comitês de ética em pesquisa. Espero que tenha sido útil que a gente consiga realmente, nesse período, manter esses contatos mais curtos para a gente poder, de alguma forma, fazer. Eu vou encaminhar mais dois vídeos, pelo menos, para a gente poder trabalhar essas questões de ética na pesquisa com vocês. Tomara que tudo passe rápido e a gente possa se ver novamente com certeza. Um grande abraço a todos vocês.